MÚSICA 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 Já está a fazer para o melhor. Citol serve para a equipe. Acaba o ala vai... Antunes. Para Lucas Silva, tenta a devolução ao lateral. Bom acompanhamento de Yaya Citol a controlar. Em caso de... Frente ao vencedor. O Rogério agora. Bola na área. Aprocita o Ciro de Bez. Sabe, sai para o contra-ataque. Safira. Ainda a captar deste lado de Pedro Nuno. Este é a Yaya Citol. Já passou para o primeiro opositor. O passo do Sérgio Brancano para Safira. Foi o mais bom. Talvez sim, uma das indicações que fez também que nos conferia há pouco. Na conversa com o Meta do Cicaté. Sim, até porque enquanto da altura... O Ciro de Bez. Mantendo a possibilidade de mais que uma vez na segunda parte. Carraça solta-se no primeiro do contrário. Então o Alas está a encostar à esquerda. Se o Meto no Guilherme. O cara a cola no aviante. Mas o Arouca a contrada. Estou pelo menos a fazer o corte. Nova vaga de ataque para o Alas. Pelo menos já. Galila. Ficar por dentro com o Yaya Citola. Vai pedir o tranguete para Alisson Safira. Lucas. Muffy. Pega a bola na frente do Wellington. Mas não sai o passe. Não sai o passe. E depois sai aquilo disparado de Muffy. E com uma eternidade à espera. Tira-lhe a bola a Sábio Silva. A tente a partir para o ataque rápido de Gisela. Esta atira aqui com o Anduza. Tentava a fazer a variação a pelo alto direito. E aí nesta imagem é bastante perceptível. Há muito espaço entre setores. Entre a linha média e a linha de cima. E a linha média de uma relação. Já continuamos com 0 a 0. 20 minutos desta primeira. Põe ao longo da linha lateral. Não vai chegar a Ivaral. A cooperação para o Yaya. Espera fugir no outro camisão da 10 do Juli Centro. Um dos jogadores pensantes desta equipa de Ricardo Soares. Bilel. Tirar mais uma vez o cruzamento. Mas vai aparecer muito. Muito forte no ar. Ele importa. Yaya citou. Mete o passe. Yaya citou. Tenta e descartar. Ele. Costa penetra. E Rodrigues. E Van Rijandt. Cielder Ferreira. Colocaram os castores a vencer por 2-0. Ainda antes do intervalo. Mas na etapa complementar. Neture e Alisson Safira foram buscar a ele. Um pontinho. E a B-Sphere foi de... Calmamente perceber que não foi penalti. E portanto não interveio. O que ajudou claramente também na ação do ar. Aparece-me tão... O Diabo Silva. Uma vez para a Arzénia. Fez-se meter na boca do Lobo. Ao fim e ao cabo. O Sporting de Raga. Almanacchi. Aleixana Lula na meia direita. De função. Almanacchi. Está a instalar-se no meio-campo defensivo do Vizem. Agora o PP. E às vezes até o Pico. Portanto, 4-5 jogadores. E depois falta gente na frente. Porque o Nençade Basta junta-se mais atrás. Dificuldades. A equipa liderada por Bruno Pinheiro. Muita vontade do Nençade. De pelo menos levar um golo. Levar um ponto. Aliás, um golo já leva. Levar um ponto. E esta tarde isso não se verifica. Portanto, não há aqui quase que uma primeira parte a descer para uma equipa. E uma segunda parte a descer para a outra. Neste caso, colocar uma bola na frente. E duas jogadas no Santa Clara em profundidade. Bastante fisticais. Sim, mas é isso que está a faltar ao jogo. De parte a parte. Esticar um bocadinho com o Endal a recobrar. Luís Dias. Cruzamento de Dias. Parte da descer. Está retida a Endré Virigal. Pula espetalada. Retida da bola. Atira contra a Spartanossi Cobre. Sabemos que nem toda a agenda serve a mesma linha internacional. Sim, não, mas é precisamente isso. É passar por aquilo que está escrito no final Tundela. Igor Juliano. Cruzamento. Valeu o corte de Iaia Ciclo. David Simão acaba por perder. Lá vai a equipa da Venecer. Acho que passa à esquerda Chico. Tão no final Tundela. O traço de gol. Tentou para estar a tocar para Cital. Tão no ataque com o espaço livre agora. Está à disposição de Carrasso. E a dar linha de passo deste lado. O Praíba decidiu operar um gesto. Ao passo que o lado do Armadio Evangelista tem que evitar do médio. E aí altera um pouco aquela que é a sua dinâmica ofensiva. Daí a Cital na recuperação. Tchau.